Olha só como ela vem, não sei o que ela tem Ela é 10, ela é 100, ela é Mary Jane Chega louca, só o hype, ela me fez enfim Ela passa, vai e volta procurando alguém Sei que quando me encontrar, cê vai querer também Ela é tipo top, lá no Instagram Vai fazer uma história tomando meu drink E amanhã nós fazemos junto em Itaiaém Ela dança e fala como rica Ela desce com uma bunda tipo África Eu me sinto descobrindo a América E hoje nós é foder tipo uma fábrica Sem me importar com o outfit Ela é 30k doll, sem limite Gucci, Supreme Kid Roubando toda cena, ela é deusa Afrodite Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, foda-se o que as outras tem Essa mina é hype, ela é Mary Jane Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, sem demora, vem Cê tá fazendo jogo, eu vou jogar também Outras mina tá aqui, tá querendo like Elas querem saber como pode existir Uma mina assim, elas querem ter um fim Tudo louca pra vir, uma treta e tá ruim A fita é que você já sabe Essas haters não é novidade Ela é digital, influencer Sensual também é, polydance Desce, 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 cê vai dar pra mim Você quer também Não vem com esses jogo Você vai dar pra mim Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, foda-se o que as outras tem Essa mina é hype, ela é Mary Jane Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, vem com tudo, vem Desce, desce, sem demora, vem Tá fazendo jogo Ela acha que é tolopente Cê vai ver que o jogo é esse, é bem de repente Muda tudo e você fica dependente Vou te mostrar que comigo é bem diferente Te levar pra outro lugar, aqui não vai virar Eu posso te mostrar, vamo continuar Eu disse pra você que só ia começar E no final da noite é você que vai voltar Esse jogo fica louco, não para, eu te jogo Tô sem tempo, vamo logo Tô esperando a gente, deixando a unha absoluta E quando nós chegar, você date e só desfrute Não se ilude, é Não disse que ia ser romance Pode ser que no final esse só seja um lance Não sei o que dizer, ela é viciante Ela é gourmet, ela é elegante Ela anda em planitação, eu te disse Esse que é o problema, ela tá marrenta No seu jogo eu ganho, isso eu tô ligado E no final da noite é tu que não aguenta Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, sem demora vem Você tá fazendo jogo, eu vou jogar também Tessa, tessa, sem demora vem Tessa, tessa, eu vou jogar também Tessa, tessa, foda-se o que as outras tem Essa mina é hype, ela é Mary Jane Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, sem demora vem Você tá fazendo jogo, eu vou jogar também Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, vem com tudo vem Tessa, tessa, sem demora vem Você tá fazendo jogo, eu vou jogar também Tessa, 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 vem com tudo vem